O plano de Josué é cortar qualquer acesso ao nosso reino, se tirar a cidade por uma semana. Que nos cerquem pelo tempo que quiserem, não vão nem conseguir arranhar nossas magníficas muralhas. Livana agradece pela coragem de Rune, mas avisa que não ama o rapaz. Josué reúne os guerreiros hebreus e avisa que no amanhecer chegará a hora da invasão a Jericó. Akan duvida da palavra do guerreiro, mas o povo apoia o líder. O vilão disfarça e avisa aos filhos que precisa se ausentar. Elidade diz que Livana se casará depois da conquista de Jericó. Akan vai até o palácio para falar com Tibar. O traidor pede mais ouro e avisa sobre o plano de Josué de atacar a cidade. O comandante avisa ao rei sobre o cerco que os hebreus farão a Jericó. Tibar se surpreende ao ver que Sandor foi capturado pela rainha. Calesi ordena que o comandante traga o coração de Raabe em troca da vida de seu filho. Amarrada no esconderijo dos lagartos-gosmentos, Raabe não vê a hora da chegada dos hebreus. Salmão se recorda da meretriz, Jéssica chega e escuta o rapaz dizer o nome de Raabe. Durgal diz que não enviará ajuda a Marek e ameaça matar o arauto. Salmão tenta se explicar para Jéssica e fala sobre a ajuda que recebeu de Raabe na missão dos espias. Aruna procura Josué e pede para ele confiar nela novamente. Tibar não tem coragem de assassinar Raabe e diz ter um plano para salvar a moça. Aruna pede um voto de confiança para Josué. O líder diz que dará nova chance à moça. Samara vê Aruna deixando o local. Ela pega uma pedrinha no chão e entra na tenda de Josué. A vilã diz ter um presente para o guerreiro.